O Frifas tem um novo modo muito legal e eu vou contar pra vocês hoje tudo, tudo mesmo sobre esse novo modo criativo Como funciona, como é como acessar e como vai ser todo mundo poder jogar nesse novo modo de criação de mapas Então vamos entender melhor sobre isso agora, mas o like, inscrição e sininho também é muito importante agora nesse momento Vamos lá, pode vir no final do vídeo hein galera, vamos lá E beleza, olha só onde é que a gente tá aqui no Frifas, já novo né Todo, com essa nova atualização, vamos ver como é que tá aqui agora, primeira reação a ela E a coisa que a gente vai ver no vídeo de hoje é testar o novo modo criativo, tentar criar o nosso próprio mapa né Bom beleza, já tô aqui, recarga pra ganhar a McLaren P1 Papaya, olha que da hora, 300 diamantes cara Como eu havia falado nos vídeos aqui recentemente né Então beleza, a gente já tá aqui neste novo Frifas e agora a gente já tem muita, muita coisa pra conferir aqui mesmo Porém o vídeo de hoje é especial, a gente vai conferir mesmo a nova parte onde a gente cria os mapas que a gente quer criar E vou mostrar pra vocês como é que faz isso, eu vou aprender melhor agora também É treinamento não, é personalizado, acredito eu Criar sala, agora aqui a gente pode vir avançado, vamos ver se já tá disponível isso Porque vai ser muito legal se tiver né mano Ok, temos alguns, olha só que legal, temos algumas coisas pra gente fazer o download já E eu vou baixar tudo aqui que eu tenho né, esses pacotes que tão faltando E talvez algum deles já ajudem a gente né Então beleza, já foi né, isso tá tudo baixado aqui garantido E galera, por que que a gente não consegue jogar este novo modo aqui, aqui no Frifas né Ou criação, por que que não é possível ainda Esse ainda vai ser um modo que vai ficar disponível e aberto pra nós em muito breve Então é necessário a gente esperar ainda Mas eu já posso mostrar pra vocês algumas coisas que foram soltadas por alguns lugares de notícia aqui do Frifas Então vamos conferir melhor isso aqui agora, beleza E beleza, isso é basicamente uma nova sala de criação do Frifas E que a gente vai poder utilizar aqui pra tentar criar o mapa que a gente quiser O modo que a gente quiser, da forma que a gente quiser também, beleza E o pessoal felizmente conseguiu testar, o pessoal do Frifas e Club E é isso que eu vou estar usando no vídeo de hoje aqui Inclusive o link do site deles está na descrição, vai lá e acompanha pra não perder nada, beleza E como a gente pode ver, nós mesmos aqui não conseguimos testar esse novo modo né A Garena não deu previsão ainda de quando vai ser possível testá-lo né Mas assim que tiver eu trago um vídeo top pra vocês aqui, beleza E bom, ele vai ficar no menu do Frifas ali, no lugar pra gente poder testar E obviamente vai ter uma sala chamada, uma opção chamada criação, beleza E bom, vai ser basicamente um jogo de construir, né galera Um modo de construir o nosso próprio mapa Vai ter uma configuração, uma opção de adicionar elementos no mapa e criações, beleza Você pode criar o tipo de mapa que você quiser Tem estrutura, decoração, construção, objeto E vocês podem fazer da forma que vocês quiserem E aí depois é só salvar o mapa, beleza Depois vai ficar como se fosse uma aba salva com o seu próprio mapa Onde você vai poder jogar com os seus amigos nas salas personalizadas E pra quem já jogou The Sims sabe que jogar nesse mapa vai ser bem legal Nesse modo novo né Vai ser bem legal porque vai ser bem simples e bem fácil É como se fosse um The Sims onde a gente cria a nossa casinha ali Só que agora vai ser com o mundo, a gente já tem as estruturas prontas E é só montar um tipo de estratégia, um tipo de vontade que você tem de fazer o mundo no Frifas, tá Vai ser possível agora fazer o mundo que você quiser O que vai ser muito legal Então pra quem quiser fazer cenário, quiser fazer uma cidade diferente ou algo diferente Vai ser possível sim Porque é como se a gente ficasse com uma ilha inteira só pra nós Poder construir do jeito que a gente bem entender né galera Então se você quiser fazer um mapa de corrida, um mapa de parkour, um mapa de esconde-esconde Se você quiser fazer um mapa, enfim, do jeito que você quiser vai ser possível Inclusive eu espero muito que vocês possam fazer e testar aqui junto comigo nos próximos dias Assim quando ele for lançado né Nos próximos dias não, eu não sei quando é que vai sair A Garena não falou, não deu dica nem nada Então vamos apenas esperar porque quando ser lançado eu vou estar com vocês aqui E eu vou tentar, eu vou testar na verdade né meus queridos E ok, pelo que parece também é possível depois encontrar essas salas, esses mapas disponíveis aqui Impersonalizadas, tá bom A gente pode, é, talvez ter uma aba dos mapas criativos feito pela comunidade né No servidor avançado já havia uma quarta abinha aqui já dizendo né galera Que era, que era sobre criativo né Então a gente talvez vai ficar por aqui, a gente escolhe o mapa que a gente quiser E vai ser engraçado porque se a gente quiser criar um mapa, tanto faz né galera Um mapa de sobrevivência, um mapa de esconderijo e por aí vai Vai ser bem bacana, bem divertido mesmo também né galera Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, né meu pessoal O que vocês acham aí, hein Vocês acham que vai ser uma coisa boa, vai ser legal, vai ser interessante, talvez Bom, a gente fica esperando e esperando cada vez mais as novidades por aqui Obviamente o seu like é muito importante Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Porque eu fico esperando aqui com toda vontade, beleza? E bom, aproveita, vai lá no meu Instagram mesmo Porque é lá onde eu estou soltando mais um codiguinho no dia de hoje Com 500 diamantes pra vocês Talvez nos comentários também tenha Mas obviamente, se inscreve e também ativa o sininho E o like no vídeo também é muito importante Pra vocês poderem estar pegando cada vez mais codiguinhos também, tá? Ou ter novas chances, caso não pegou hoje né meu querido Mais uma vez, muito obrigado galera Até a próxima, valeu, falou Um beijão e eu fui, tchau Um beijão e eu fui, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma